Não existe música, entendeu? O lance de ser boa ou ruim depende de cada um. E como é que vocês levam isso? Mas antes de ouvir música, por favor, que eu quero fazer essa pergunta. Como é que vocês levam isso, você, para as escolas, para a apresentação das escolas, e a Glorinha para essa turma nova que está chegando? Porque eu fico imaginando assim, uma menina de 14, 15 anos, ou até mais nova, fala assim, mas eu queria pegar essa levada da Anitta ou de qualquer outra música. Chega para a Glorinha e fala uma coisa dessa, como é que você desconstrói isso? Deu para entender? Como é que você desconstrói isso? Ah, tio, você não vai tocar a Anitta hoje, não? Não, eu começo dizendo que tio é o nome genérico do cara da rua. Eu falo que a gente tem que ter nome. O nome é Renato, seu nome é, entendeu? É assim. Renato, a gente não vai ouvir música da Anitta hoje, não? E aí, como é que você desconstrói isso? Me bota para ouvir, eu não conheço. Essas são as identidades. Tá certo. Vamos ouvir música, então, do Renato e da Glorinha? O que a gente vai ouvir agora, Lucas Alexandre? Lucas Alexandre deve botar Soller. Soller? Soller fala de todas as possibilidades que você pode se dar na vida. Então, vamos lá. Soller, Lucas Alexandre. Ela fala o nome da música, eu não faço a maior ideia. Você adora essa música. Não tem assim, mas é só ali. O que eu estou falando? Para mim não tem nome. A imagem, quantos caratos, quantos carinhos. Ah, muito só. E o bom é que a gente inventou tudo nessa, né? Pronto. Uma voz dessa é sacanagem. Você pode mudar. Você pode. Você pode. Você pode fazer. Você pode dançar. Você pode viver. Você pode amar. Você pode. Uma voz linda. Que música é essa, Glorinha mesmo? Soller. Soller, ela está no Mirabli, no nosso DVD duplo. Eu adoro ela também. É uma música muito especial. Que lindo. Olha só, vamos agora para o WhatsApp. A gente vai ler duas mensagens. Chegaram de dois ouvintes queridos aqui. Vamos lá. Por dentro da rede. Olha que bacana, Renato e Glorinha. A turma que está acompanhando a gente aqui. Deixa eu ver aqui a mensagem que chegou. Olha só, é do Rogério Espósito, pelo WhatsApp. É isso, Rogério Espósito. Vamos lá, ele diz o seguinte agora abaixo aqui um pouquinho. Caros, bom dia. Eu sou músico aposentado. E aí faz uma carinha aqui de felicidade. Motion. E deixei de ser pianista profissional há muitos anos. E hoje curto o prazer do amadorismo. Estudo em casa e continuo me emocionando com a serotonina que a Glória citou. Assim é melhor porque música, para mim, tem que ser só bônus. Olha que legal. Que legal. E minha terapia de mão dupla. É a terapia deles mão dupla. É escrever uma música minha no festival da Rádio MEC. Palavras Cegas. Confere aí. O auxiliar do estúdio era o Santa Rita, da Paraíba. E se emocionou com a letra. Era isso que eu queria. Parabéns pela iniciativa. Grande programa. Obrigado, Rogério. Legal, legal. Celso Ponte. Salve, meu camarada Celso Ponte. Está sumido, hein? Mandou um WhatsApp aqui de São Gonçalo. Disse o seguinte. Bom dia, Cadu. Estou gostando muito do que estou ouvindo hoje no seu programa. É o nosso programa, bate-pap.com. Sou músico e fico feliz pelo tema. Parabéns. Grande abraço. Estão aqui as mensagens do WhatsApp. E agora vamos aqui rapidamente para dentro da rede mais uma vez. Porque temos mensagens aqui que eu queria não deixar de colocar no ar. Da turma que está acompanhando a gente aqui no Facebook. De novo acompanhando aqui o Jessé Alves. Que legal. Enfim, ao vivo e a cores. Valeu, Jessé. Estamos fazendo o possível para transmitir sempre aqui pelo Facebook Live. João Carino manda mensagem. Com todo respeito aos nobres convidados, professores importantes e fundamentais. Temos que discordar em um ponto. Os alunos do Aprendiz e da Grota não deveriam tocar na rua. A ideia do programa é justamente retirar os alunos da rua. Esses programas são para despertar no aluno a disciplina de estudar e vencer na vida. A rua não pode ser o lugar deles. Ele até afirma que no Aprendiz eles são proibidos de tocarem nas ruas. O Armando Lardosa também manda aqui um abraço para a gente. As orquestras se apresentam em teatros, nas escolas municipais, em palcos dignos. Dia 6 de agosto, a Orquestra Aprendiz irá se apresentar junto ao balé da cidade, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Está aqui a mensagem do João Carino. E aí eu queria que a Glorinha e o Renato respondessem ao Carino em relação ao que vocês citaram dos dois organizadores, dos dois gestores do programa da Grota. Querido Carino, eu super respeito a sua opinião, concordo com você. Esses alunos tinham que ter condições realmente maravilhosas. Márcio e Lenora que correm atrás dos instrumentos, fazem campanhas para comprar as cordas, para poder colocar aquele projeto para funcionar. O Aprendiz, eu sei, tem um suporte. A luta de vocês é enorme. A luta de vocês é enorme. Mas, por outro lado, esses alunos, quando eles vão para as ruas, é uma forma também de mostrar às pessoas que eles existem, que eles estão ali. A população da cidade olha, vê e, de certa forma, é uma porta aberta também. Não acho que eles tenham que ir para a rua para ganhar a vida do jeito que estão ganhando. Nós estamos assistindo a situação do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com a orquestra de lá, sem condição nenhuma. Os bailarinos se tornando motoristas de Uber para pagar a conta. O Brasil precisa abrir os olhos. Nós temos arte de qualidade, mas nós não temos suporte financeiro para essa arte. Gasta-se muito dinheiro com muita coisa, ao invés de se proporcionar para muitos outros também as mesmas condições. Eu concordo com você, sim. Mas, por outro lado, essa visualização é necessária no momento. É lindo, eles tocando... É maravilhoso. As pessoas param, as famílias param com crianças para assistir. Eles tocando gelo, tem temas clássicos. É um negócio bacana. É, eu acho que a visão do Carino, ela é interessante, é de vocês também. Não é fala mineira, não, tá? De verdade, não é em cima do muro, não. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que aquilo que você falou é dar visibilidade ao projeto. E, de alguma forma, quando você não tem espaço, vai fazer o quê? Vai ficar tocando só para vocês mesmos, para eles mesmos? Exatamente. Mas, de qualquer forma, aquilo que você falou, como desabafo, eu tenho certeza que o Carino fala a mesma coisa, é o poder público. A gente critica muito que não tem braço para tudo. Mas, se ele abraçar pelo menos essas causas e abrir os espaços que eles têm, né? Sobre o seu domínio, sobre a sua gestão, já é alguma coisa. Quando você educa um músico, você não educa para si, você educa para o mundo. Ele vai levar a arte. É, a gente tem esse pensamento, né? Realmente, tem que tentar mostrar, apresentar que as coisas funcionam. A gente já entrevistou aqui um projeto também super lindo, que eu adoro, o Som Mais Eu, que é da Moana, que tem um projeto bacana aqui no Morro da Providência, que eles também saem tocando. Onde eles são chamados, eles tocam. Legal, legal. É muito bacana isso. Nós fazemos isso. Nós tocamos onde tem espaço a gente está tocando. Porque tudo é uma contribuição. Agora, eu acho que a palavra que fecha esse comentário dos dois é acompanhamento. Eu acho que essa turma não pode ir para a rua sem um acompanhamento. Eles ensaiam, eles ensaiam. O negócio é organizado. Sem uma gestãozinha que vai acompanhar. Nós estamos no espaço público tocando. Mas a rua, a palavra rua não é nesse sentido de estar ali. Jogado. Não, não estão. Eles são orientados. E esse casal, é um casal também como nós somos, eles trabalham com todas as faixas etárias. Quem quiser entrar no projeto, seja você adulto ou criança, eles são acolhedores. E cansam de pedir suporte financeiro. Tanto é que como o suporte financeiro não veio, eles foram à luta. Então, eles vão às pessoas e as pessoas contribuem. Acabou. 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 Acabou, gente. Obrigado, Renato. Obrigado, Glorinha. Nós agradecemos aos ouvintes, a você, Cadu, ao Vitor, ao Lucas, a todo mundo. Muito feliz de estar aqui. Volte sempre, tá bom? Só lembrando que no dia 1º de agosto nós vamos mudar. Às 10 horas da manhã. Vocês vão acordar mais cedo, não tem jeito. Que eu já faço atualmente. Ótimo. E lembrando que a quarta-feira o nosso programa especial, amanhã eu vou comentar sobre esse especial de quarta-feira. E na quinta e sexta estaremos em Paraty para a cobertura da Flip, que esse ano homenageia Lima Barreto. Olha aqui. Olha que lindo. Olha, viva Lima Barreto. E a gente fecha o bate-papo.com. Obrigado, Lucas. Obrigado, Vitor. Vem aí, Cultura, com Jansen Campos. E a gente fica por aqui. Amanhã estamos de volta. Fui, tchau.